Eu sou, eu sou Jesus O disco voador, a torre Babel, o Cristo pro céu, a chama do mal, a estrela do céu Tinha tanto medo de sair da cama à noite pro banheiro Tinha tanto medo de saber que não estava ali sozinho Porque sempre, sempre, sempre Eu estava com Deus Eu estava com Deus Eu estava sempre com Deus Sei que são caudalosas as correntes Que regam céus e infernos Regam gentes, anda que seja de noite Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Mas que luz é essa Que vem regando lá do céu Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Brilha mais que a luz do sol Vem trazendo a esperança Pra essa terra tão escura Ou quem sabe a profecia da divina escritura Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão Se é chuva ou ventania Tempestade ou furacão E acreditando em si mesmo Tornou-se o mais sábio entre os seus E o povo pedindo milagres Chamava esse homem de Deus Se você acha que tem pouca sorte Se lhe preocupa doença ou a morte Se você sente receio do inferno Do fogo eterno De Deus De Deus Do mal Eu sou estrela no abismo do espaço Ei, Jimi Hendrix Abandona o palco agora Faça como fez Sinatra Compre um carro e vai embora Ei, Jesus Cristo O melhor que você faz Deixa o pai de lado Foge pra morrer em paz Ei, Al Capone Falado número um Falado número um Não é preciso muito estudo Só se casa uma vez E foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive E só se usa o sobretudo Andei rezando para totem Se Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além Por que é que o sol nasceu de novo E não amanheceu? Por que é que tanto nesta idade Do espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu? E o veneno só tem gosto de mel Por que é que a água não matou a sede de quem beber? Eu que sou vivo pra cachorro No que eu tô longe eu tô perto Se eu não tiver com dermofil Eu tô sempre aqui com o olho aberto Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Quando eu cair no chão Segura a minha mão Me ajuda a levantar para lutar Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Olha teu filho, meu pai Deus tenha fé na vida E de outra vez Eu não sei se o céu ou o inferno Qual dos dois cê vai ter que encarar E foi pra não lhe deixar no horror Que eu vim para lhe acalmar Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida Como artista eu devia estar feliz Porque consegui comprar um corte céu 73 J. Batista batizou Jesus De água e sal e o sinal da cruz Com a profecia que já tava esquecida Para que seu povo encontrasse a luz No entanto, entretanto Meu Deus e portanto Bom dia só Minha mãe me disse a tempo atrás Onde você for, Deus vai atrás Deus vê sempre tudo o que cê faz Mas eu não via Deus Achava só um braço, mas Mas eu tinha medo Alô, aqui é do céu Quem tá na linha é Deus Tô vendo tudo esquisito O que é que há com vocês? Por favor, não deixem a peteca cair O diabo diz que vai baixar de uma vez Vê é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem no romance astral Sociedade alternativa Sociedade nova é um É um sapato em cada pé É direito de ser ateu Ou de ter fé Ter prato entupido De comida que cê mais gosta É ser carregado Ou carregar a gente nas costas Direito de ter riso De prazer e até direito De deixar Jesus sofrer Graças a Deus Graças a Deus Só dente a verdade